E aí galera, liguei o PS4 hoje, apareceu logo a notificação, atualiza o sistema Aí saiu a versão 10.50 do PS4 aqui, atualização Vou atualizar agora, aqui diretamente pelo PS4 Conectado com o cabo de rede Aqui em exibir detalhes da atualização, mostra aqui os principais recursos da atualização do software do sistema Diz que agora você pode acessar seus aplicativos autorizados Em configurações, os aplicativos autorizados são aplicativos e serviços de terceiros aos quais sua conta para a Playstation Network foi vinculada Ao usar um aplicativo autorizado, você consegue permissão para compartilhar os dados da sua conta com esse aplicativo Para exibir e gerenciar seus aplicativos autorizados, vá para configurações, gerenciamento da conta, aplicativos autorizados E digitalize o código QR com seu dispositivo móvel Seus amigos ativos no Playstation App agora serão exibidos como online na lista de amigos E agora é possível exibir emojis do Unicode 15.0 Você pode ver quais jogadores da sua sessão do jogo estão em outras plataformas nos jogos compatíveis com esse recurso Vamos atualizar diretamente aqui do PS4, peço que se você for novo se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilha muito Em breve vou fazer um vídeo ensinando como é que faço para atualizar pelo pendrive Bom, bem fácil aqui na tela de atualização é só dar a seguinte aqui, aí ele vai reiniciar, aí vai aparecer uma barra enchendo Instalando a atualização, tem cerca de 490 MB mais ou menos Pronto galera, agora ele reiniciou, está indo para a tela de atualização, de instalação melhor dizendo Eu gostaria muito que com essa atualização ele desaparecesse aquela luzinha laranja né cara Vim me lembrar agora Eu vou até conferir depois se desligando ele ainda fica com a luz laranja né Só espero que não apareça uma luz vermelha né Aqui é bem rápido galera, é só aguardar que ele já instala direto, bem rápido essa barrinha enche Aí ele reinicia novamente, depois vai recriar o banco de dados Para mim deu tudo certo aqui galera, porque eu estou atualizando diretamente do console Pronto galera, reiniciou novamente, aí vai recriar o banco de dados agora Para mim deu certo aqui, porque eu estou atualizando diretamente do console aqui Com cabo de rede, mas você pode estar atualizado também com Wi-Fi Ele baixa já direto né Nem entra no jogo, nem entra online, já pede para atualizar né, é obrigatório Ele vai recriando o banco de dados, eu olhei ali, porque a luzinha apaga e a linha reinicia A luz laranja parece que continua né, infelizmente Aí é só aguardar ele recriar o banco de dados, sempre aparece isso aí, é normal Aí pronto, aí já está atualizado, tudo ok né Mas o mais importante já passou, lembrando que toda atualização tem risco né, porque Se acontecer alguma coisa durante a instalação né, alguma coisa, alguma falha de energia É perigoso né, e corromper os dados do armazenamento do sistema Pronto galera, tudo certo né, instalado o software do sistema versão 10.50 Arquivo da atualização, estava até falando com o pai ontem brincando Que a próxima atualização ia ser a versão 10.50 e está aí Pronto galera, entrei no jogo aqui e está funcionando aqui tudo ok, está online, tudo certo Valeu galera, a Frame Stop tamo junto